Olá, bom ou não? Hoje eu estou aqui para falar sobre o nono erro mais comum nos candidatos a concursos biomédicos. É não saber em qual material vai estudar. Normalmente os alunos, eles chegam aqui e eu preciso fazer em primeira instância uma entrevista com esse aluno, uma mentoria com esse aluno, para que ele entenda se ele está no nível zero, se ele está no nível baby, se ele está no nível intermediário ou se ele está no nível avançado de estudo. No vídeo passado eu falei sobre isso. Por que eu faço essa entrevista? Porque não adianta nada o aluno chegar aqui e falar para ele, olha, você tem que estudar XYZ provas, você tem que fazer XYZ exercícios, você tem que ler XYZ livros. Não adianta. Para cada aluno existe um plano específico de estudo. É por isso que muita gente tenta copiar o colega e não consegue aprovação. Ah, eu vou copiar o meu colega que foi aprovado e vou, como no vídeo passado, estudar o mesmo número de horas que ele estudou, vou fazer a mesma coisa que ele fez e no final vai dar certo. Não vai dar certo. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo determinado, cada um tem uma bagagem de conhecimento e ela deve ser primeiro avaliada. É por isso que eu me especializei em avaliações, eu me especializei em entender o momento dos alunos. Então tem aquele aluno que chega aqui, tem muito tempo que ele já não estuda, que ele já saiu da faculdade e ali eu classifico ele como nível zero. Claro, para esse aluno eu tenho que dar para ele uma consistência, eu tenho que refazer as bases do conteúdo. Eu tenho que mostrar para ele, olha, você vai ter que ler neste livro, você vai ter que começar novamente o conhecimento, fazendo a técnica da leitura, do resumo, da resolução de exercício ordenada e depois comentada, para depois ir para o nível avançado. Então, tem aluno que chega aqui no nível baby, que é aquele aluno que acabou de sair da faculdade, já tem um conhecimento, ele consegue até ter uma bagagem de conhecimento, mas está tudo desordenado. Normalmente esse aluno não segue uma rotina de estudo, ele não tem um estudo planejado, normalmente ele estuda o que quer, quando quer e como ele quer. E não é assim que funciona. Para esse tipo de aluno, o que eu tenho que fazer é manter ele numa rotina de estudo atual, naquilo que ele precisa, ou seja, tem muita coisa que ele sabe, mas tem muita coisa que ele não sabe e ele continua errando. Sabe aquele tipo de candidato que sempre faz concurso público e sempre erra as mesmas coisas? Nível baby. O nível intermediário é aquele aluno que chega aqui e ele já tem uma bagagem de conhecimento, ele já sabe mapear os seus erros, e aí o que eu preciso fazer para ele? Eu preciso colocar ele dentro dessa rotina de estudo e colocar exercícios de alta complexidade para que ele venha desenvolver raciocínios em cima daquilo ali. Então para cada tipo de candidato existe um planejamento de estudo. Não adianta você querer chegar aqui e falar assim, ah, eu vou me preparar para um concurso com a digital abril semana passada, vendo aulas pelo YouTube. Vai me desculpar, mas isso não vai dar certo. Tá bom? Pode até ser que existe gente que estuda pelo YouTube e seja aprovada. Aquele cara que já está ali no nível avançado, aquele cara que já conhece aquilo que realmente ele precisa, que sabe filtrar as coisas e que não fica perdendo tempo com coisa que ele não precisa. Porque o mais difícil do candidato entender é justamente isso. É o que eu preciso estudar, qual a forma que eu preciso estudar, como eu preciso estudar e onde eu preciso estudar. Então a maioria dos candidatos não tem esse planejamento e é justamente isso que a mentoria do BDSX faz para você. Tenha um planejamento, não cometa esse erro, não cometa esse vacilo. Você vai perder tempo, vai perder energia e este é o nono erro que o candidato mais comete. 80% dos candidatos cometem esse erro de estudar com material não adequado para a sua realidade. Então, se você cometeu esse erro e falar assim, é realmente, eu estava estudando pelo YouTube, eu só estudava o que eu queria, só estudava como eu queria, onde eu queria, coloca aqui nos comentários que eu quero te conhecer. E amanhã eu venho com o décimo erro, que é o erro matador de todos aqueles que eu já falei anteriormente e realmente faz toda a diferença. Então não perca amanhã. Se você quer ser aprovado no próximo concurso, este erro de amanhã, além de todos os outros que eu falei, é o erro matador, aquele que é o número 1 da reprovação. Então não perca amanhã. Te aguardo do outro lado. Te aguardo do outro lado.